A CIDADE NO BRASIL Vem aí o verão Já não tenho escola É só diversão Vai a primavera Vem aí o verão Férias, férias Férias de verão Férias, férias Férias de verão Gosto mesmo das férias Férias de verão Férias, 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 férias de verão Já tenho a mochila Pessoal, 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 nós temos de ir andando senão vamos chegar atrasados Malta, até já! Até já, pessoal, vemos o próximo destino! Vamo para o parque Vem aí o verão Andar no escorrega E no salto e tal É só brincadeira Vem aí o verão Férias, férias, férias de verão Férias, férias, férias de verão Gosto mesmo das férias, férias de verão Férias, 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 férias de verão Senhores passageiros, o avião do Panda está prestes a descolar rumo à diversão Preparados? Férias, férias, férias de verão Gosto mesmo das férias, férias de verão Férias, 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 férias de verão Férias, férias Férias, férias Verde, verde Verde, verde